Olá pessoal, hoje estou aqui em Águas Claras para mostrar para você esse belíssimo apartamento. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos lá, vamos começar por essa sala maravilhosa. Tenho certeza que vai se surpreender com esse apartamento, com a vista desse apartamento. Eu adorei a vista desse apartamento que tem. Vai se surpreender também com os quartos. Então essa sala, você já percebe, esse apartamento é completamente reformado. O proprietário acabou de reformar para você. Você já pode mudar, trazer seus moldes, trazer seus pertences, está prontinho. Então aqui você já percebeu uma sala 1. Daqui a pouco vou te mostrar, em breve vou te mostrar a varanda. A maior varanda que tem, apartamento tem espaço em Águas Claras. Vai se surpreender com a varanda, com a vista, como eu disse. Antes disso, deixa eu te mostrar a sua cozinha. Você tem aqui uma bela cozinha, aberta, estilo americano. Você pode fazer a sua ira, interagir aqui com seus cuidados, familiar, que estão aqui na sala. Tudo abaixo de uma cenaria. Já está pronta. Você percebe bastante armários golejados, são paramogios. Em cima, bastante armários embaixo também. Bruncada, ânfora aqui. Você colocar aqui. Já tem aqui o fogão no top. Aqui embaixo já tem o seu forno. Aqui já tem a torre quente. Um detalhe, área de serviço. Você tem aqui a sua área de serviço. E também tem ventilação natural. Então, eu adoro o fato de ter essa questão da ventilação natural. E também você tem essa área que você fechou aqui. Você tem essa área reservada, separada aqui da cozinha. Você fica também com essa parte separada da serviço de cozinha. Então, aqui você já consegue colocar um belo espaço de estar. Daqui a pouco vou te mostrar um espaço de jantar. Claro que você pode fazer o seu jantar aqui também. Nessa baranda pode ser. Contemplando essa vista maravilhosa. Olha o tamanho dessa baranda. Ficou sensacional. Você tem uma bela boa baranda. Toda coxina de vidro. Um detalhe você pode perceber também. Essa parte também de baixo. Ficou todo o pé de vidro. Qual a vista que você tem? Eu falo de um apartamento só na manhã. Nascente. Vista livre, definitiva. Você tem essa vista livre, definitiva. Agora o solo vai virar para cá. A câmera vai precisar entregar. Pegue o tamanho dessa baranda. Mostra para o pessoal. Olha o tamanho, o espaço. O pessoal tem uma ideia, uma noção. Olha que barandão que você tem. Como eu disse, é o maior baranda de apartamentos com essa categoria. Três quartos e águas claras. Uma das coisas que vou chamar a sua atenção do DEM é com relação a comércio. Aqui, você está ao lado do DEC Plaza do Shopping. Você não precisa pegar carro para ir ao Shopping. Não precisa pegar carro para ir ao mercado. Você tem estação de metrô muito próxima aqui também. Colégio, faculdade, farmácia. Enfim. Isso está muito bem servido com relação a comércio também. Eu queria te mostrar mais para esse vídeo não ficar muito longo em relação à vista. Realmente, a vista desse apartamento é incrível. Mas vamos lá. Vamos continuar aqui. Agora nós vamos para... Daí, para um pouquinho. Mençando para o pessoal ver também o tamanho, a amplitude dessa sala. Vai só ter uma ideia que realmente fosse uma barulha, né? Então, pode vir aqui para a gente mostrar para o pessoal. Como eu te falei, você tem a opção de fazer o seu jantar na varanda, mas se você quiser uma coisa mais reservada, mais tranquila, você tem um outro espaço de jantar aqui. Você pode estar fazendo seu espaço de jantar. Aqui, nesse meu lado, meu lado esquerdo, tem um quarto. É um dos primeiros quartos. Esse quarto aqui pode ser o seu terceiro quarto. O proprietário optou por deixar o terceiro quarto. Mas pode ser também o seu escritório. Se você preferir, ou da sua escolha, você pode ampliar mais ainda a sala. A sala já era uma sala boa. Mas se você quiser um salão grande, você tem essa opção de ampliar. Vamos mostrar aqui, pessoal, esse quarto, o tamanho desse quarto por dentro. O solto vai vir aqui para estar mostrando. Então, aí você consegue ver uma virtude desse quarto. Janela ampla. Também isso te dá uma qualidade, meditação natural. Você tem a entrada da luz natural, né? Agora eu vou voltar para te mostrar aqui os outros quartos. Deixa eu te mostrar agora o segundo quarto. Você está vendo aqui o seu segundo quarto. Ele também é quarto longo, quarto solteiro, né? Ele tem também esse modelo de janela, duas folhas. Tem aqui, você tem essa opção de fechar. Mais claro, mais escuro, né? Também com vista livre. Quero chamar a sua atenção que todos os quartos também têm vista livre. Assim como a sala, opa, garganta arranhando aqui. Então, esse aqui é o banheiro social. Mostra para o pessoal o banheiro social. O Souza te mostrou o banheiro social. Agora ele vai te mostrar o banheiro. Já vai começar te mostrando logo o banheiro da sua suíte. Aqui é o seu closet. Aqui é o seu closet. Você tem um belo closet aqui na sua suíte. Já está pronto aqui esse seu closet. E aqui é o seu quarto. Tem um pouco mais solto para o pessoal ver. Aqui é onde tem hoje esse quarto. Esse é o seu quarto, a sua suíte, né? Tem aqui já os criados mudos. Já está aqui preparado para a sua cama. Aqui também em janela luz. Como eu disse, nascente, vista livre, definitiva. E aí, espero que você tenha gostado desse apartamento. Se você gostou, vou deixar o meu contato na descrição. Será um prazer te apresentar esse imóvel. Se você gostou, dá um joinha, comenta, compartilha esse vídeo, ok? Obrigado, até o próximo vídeo.